Fala aí galera, é um prazer estar aqui compartilhando mais um conteúdo com vocês. Me chamo Osney, faço parte do time do Raio-X Preditivo e como de costume, toda quinta-feira estamos aqui compartilhando operações, tomadas de decisões em nossos vídeos. E no vídeo de hoje, na operação de hoje, eu utilizei o indicador Market Profile. Quero deixar aqui o card para vocês clicarem e participarem de um curso que nós fizemos gratuito a toda a nossa audiência desse indicador que tem transformado a vida de muitas pessoas. Mesmo se você não for aluno, não tem nenhum problema, esse curso é gratuito e o indicador também é gratuito para você baixar em sua máquina e utilizar na sua plataforma MetaTrader 5. Muito bem, utilizei o Market Profile, tomei decisões na beira do barranco, ou seja, assumindo um risco muito pequenininho e por isso ele tem sim ganhado espaço entre os traders porque ele proporciona esses momentos de tomarmos risco e arriscarmos um pouquinho com uma grande probabilidade de acerto. Bora lá para a operação que eu quero compartilhar com vocês. Muito bem galera, esse é o gráfico de 5 minutos, é nesse tempo gráfico aqui que eu estou tomando a minha decisão. Por quê? Olha só, às 14h55 o mini índice começou a cair, saiu lá da casa dos 88.600 pontos e durante 8 velas aqui, ou seja, 40 minutos de queda, só vela vermelha, caiu mil pontos. Uma queda rápida, a gente vê só velas vermelhas e aquela velha história, olha, o mercado funciona como um elástico, quando está muito tensionado, é normal, é comum, é provável que o mercado alivie, que pare de cair e comece a subir. E isso também acontece quando faz um movimento forte para cima. Só que não é em qualquer lugar que ele deve fazer isso, ok? Tem os pontos que a gente observa, os pontos estratégicos, que são as beiras de barranco que a gente tanto fala aqui no Rádio Previtivo. E olha só onde o gráfico de 5 minutos está, exatamente em cima da POC do dia anterior. Esse aqui é o gráfico, o indicador Market Profile. Vocês podem baixar, inclusive o card está aqui em cima de um curso gratuito de Market Profile. Vocês vão aprender a utilizar esse indicador e também vão poder baixar a última versão desse indicador gratuito para usar no MetaTrader 5, beleza? Então é uma região que eu preciso ficar de olho. E aí eu juntei a fome com a vontade de comer, porque o mercado esticou, está esticado, caiu muito rápido e está em cima de uma região de suporte, que é a POC do dia anterior. Poxa, é o lugar que eu tenho que tomar risco. Esse aqui eu estudo em cima do gráfico de 5 minutos. Bom, no gráfico de 1 minuto, a gente tem aqui uma acelerada no preço, veja que ele caiu rapidinho ali, uma vela grande, uma vela branca. Não apareceu ainda nenhuma barra vermelha, mas a região é muito interessante. Então, aqui eu já vou tomar a iniciativa de entrar no mercado. Então, estou tomando a decisão de comprar 5 mini contratos. Preenchei aqui 5, manda a ordem de compra a mercado. Então, vou mandar aqui compra, sim, ok, beleza. Acabo de comprar 5 mini contratos, tá bom? Então, reforçando aqui no gráfico de 5 minutos, Market Profile, POC, essa linha laranja do dia anterior, ok? Onde tivemos o maior nível de apostas no dia anterior, está exatamente em cima da POC do pregão de ontem, beleza? Vamos ver se o mercado reage aí. No gráfico de 1 minuto, uma diminuição no fluxo. Olha o status forte do histograma. Aqui, para dar uma conferida, estou posicionado, olha lá, comprado em 5 mini contratos, beleza? O meu stop está logo abaixo desse fundo aí, torcer para que dê certo. Vamos ver se eu consigo até fazer um aumento de posição, conforme o mercado andar. Mas, enfim, estou comprado com 5 mini contratos e apostando que o mercado vai dar uma aliviada, tá bom? Eu tenho ali a VH também, do pregão de ontem. Tenho também a POC do pregão de hoje como objetivo, que são essas duas linhas, a laranja e a azul. A linha azul ali, logo acima. Ali na região dos 88.200 pontos, beleza? Então, se tudo der certo, um tradezinho aí para a gente surfar uma ondinha do mercado, beleza? A gente entrou na posição ali nos 87.720. Se subir até lá, em torno de 500 pontos. Um belo trade, se o nosso estudo aqui estiver correto. Maravilha, pessoal. O mercado engatou uma quinta marcha aqui, rompeu essa LTBzinha que eu coloquei. Apesar de estar bem inclinadinha, mas já está ali 300, 300 e alguma coisa. A gente começa a coçar a mão. Mesmo tendo ali a consciência de que o mercado é capaz de me dar 500 pontos. A gente começa a pensar, poxa, mas se não for? E faz parte, porque como a gente sempre disse, se um japonês lá do outro lado do mundo apertar um botão, tudo muda, o cenário todo pode mudar. Se ele resolver vender Brasil, uma pancada, eu ainda não fiz a realização. Acabei fechando aqui a tela, mas enfim, é prudente colocar uma grana no bolso. Vai que volta tudo isso aí. Poxa, um trade de 300 reais, eu não pegar nada e de repente até transformar em uma operação com prejuízo. Então, acho prudente sim a gente fazer uma realização. A gente trabalha com essa estratégia de realizar parcial. Eu vou sair aqui de dois mini contratos para garantir o lucro. Não vai ser muita coisa, mas vou colocar dinheiro no bolso. Vou ser aqui de dois, continuar com três, beleza? Lembrando que o nosso objetivo continua na POC do dia e também na VEH de ontem, do pregão de ontem, que são essas duas linhas aí logo acima do preço no gráfico de 5 minutos, linha laranja e linha azul. Maravilha pessoal, o mercado engatou uma quinta marcha aí. Esses três contratos que ainda me restam lá, estão dando 200 e alguma coisinha. Abrindo aqui a caixinha de ferramentas, olha lá. A gente ainda tem em três contratos. Eu vou fazer a realização de mais um, né? Ah, mas só um, você vai sim? Pô, a gente ainda acredita que o mercado vai buscar lá os 82 e 200, tá? Então, vou sair de mais um aqui e vou continuar comprado com dois. Beleza, vou realizar um. Continuo minha posição com dois, beleza? Acabei de vender, ainda tenho dois contratos aqui, olha lá, comprado, tá bom? E vamos ver se o mercado busca lá o nosso objetivo e mais uma vez o Market Profile ajudando bastante em nossas decisões aqui, beleza? Ainda continuo com dois. Beleza pessoal, encerrando aqui então o total da posição, o mercado lá, 88, 160, 88, 150, 70 pontos afastados aí da nossa objetivo. O nosso objetivo, olha lá, chegou na POC do dia, também chegou na VH do dia anterior. Então, objetivo cumprido e tá aí, Market Profile nos ajudando bastante nas tomadas de decisões e arrancando dinheiro do mercado. Olha só pessoal, o mercado engatou aqui uma barra amarela, eu vou vender aqui, beleza? Vou fazer um trade na venda agora pra apostar na queda. Deixa eu vender aqui, vou vender 5 mil contratos, beleza? E já eu mostro pra vocês o porquê que eu estou vendendo nessa região. No gráfico de 5 minutos vai ficar bem claro. Então, estou vendido aqui, executei minha venda nessa linha vermelha, agora tem que cair pra eu ganhar. E dei uma olhada aqui no gráfico de 5 minutos. Rompeu a nossa POC, a nossa VH do dia anterior e agora está na VH do dia de hoje, beleza? Que também serve de resistência. Então, é mais ou menos o mesmo trade, só que agora na venda, chegou, subiu, esticou, eu acho agora pra cima. Agora apostar numa queda, numa venda. Vamos ver se a gente consegue arrancar dinheiro nessa operação agora de venda, ganhando com o mercado em queda. Parece que acertei ali, já está dando pra gente um pouco mais de R$70,00. É um tradezinho rápido aqui, beleza? Não pretendo carregar por muito tempo não. Tirar uma grana aqui do mercado e pra mim já estará ótimo. Muito bem galera, mais um tradezinho aqui com 5 mil contratos, dando ali R$150,00 pra gente, ou seja, R$150,00 pontos. E já vou encerrar por aqui, esse eu não vou fazer realização parcial de lucro, tá bom? E já vou encerrar total aqui, mais um tradezinho ali com R$150,00, R$160,00 no bolso, beleza? E a gente vai ficando por aqui, March Profile na VH, hein? Indicador top gratuito pra todos vocês utilizarem aí. É isso aí, espero que todos vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificação. E pra quem já acompanha o nosso trabalho, deixa aquela curtida e o comentário. Tamo junto, Sato e Osney, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho